Dos sonhos que tem toda mulher Um deles é ter casa bonita Se esquecendo de cuidar do seu marido Enfraquecendo o seu amor que é tão bonito E eu não acreditando nessa ideia Fiz tudo o que podia e não podia Construir a nossa casa tão sonhada Com jardim cheia de flores e murada Mas isso não foi bastante Pra você poder ficar Foi embora e nem se lembra De voltar pra me buscar Mas isso não foi bastante Pra você poder ficar Foi embora e nem se lembra De voltar pra me buscar E agora olho esta casa tão bonita E lembro que era tudo o que queria Mas depois de tantas brigas sem fundamentos Você foi matando o nosso amor querida E sei que você era vaidosa Por isso fiz das tripas coração Pra ver você feliz e orgulhosa Pois não ligo já dormi até no chão Nosso amor já dormi até no chão Nosso amor já foi bonito Nosso amor já foi bonito Entre sonhos que tivemos Um foi ter casa bonita E o outro amar eternamente Nosso amor já foi bonito Entre sonhos que tivemos Entre sonhos que tivemos Entre sonhos que tivemos Um foi ter casa bonita Um foi ter casa bonita E o outro amar eternamente O meu sorriso é Meu equilíbrio é Minha verdade é você O meu sorriso é 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 Tá guardando pra nós O meu sorriso é Meu equilíbrio é Minha verdade é você O meu sorriso é Meu equilíbrio é Minha verdade é você O meu sorriso é Meu equilíbrio é Minha verdade é você O meu sorriso é Meu equilíbrio é Minha verdade é você Eu fico aqui amor Não sei o que fazer Eu só respondo Quando perguntam por você Ouvindo o coração E esperando a vez Pra lhe pedir que ousa Minha casal O meu sorriso é Meu equilíbrio é Minha verdade é você O meu sorriso é Meu equilíbrio é Minha verdade é você 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 Quando eu vi teu rostinho Eu logo me apaixonei Pelo teu jeito sincero De falar coisas de amor Eu quis ser teu namorado Pra viver tua ilusão Mas você me disse que o amor É como espinho em forma De flor que faz mal para o coração Mas você me disse que o amor É como espinho em forma De flor que faz mal para o coração Outra vez nos encontramos Mas você pouco falou Não tinha o mesmo sorriso De quando me encontrou Então fugiu para sempre Nem endereço deixou Mande pelo menos um bilhetinho Falando de amor e carinho Que eu lhe mandarei uma flor Mande pelo menos um bilhetinho Falando de amor e carinho Eu lhe mandarei uma flor Eu lhe mandarei uma flor Eu lhe mandarei uma flor Eu não bebo álcool Não fumo cigarro Eu não amanheço em altas madrugadas Eu não perco tempo Eu não perco tempo com coisas erradas Só quero ficar com você amada Se você pensasse nessas coisas todas Você não feria o meu coração da nada Dava mais valor neste meu calor Só pensava em mim, amor e mais nada Eu já lhe falei Eu já lhe falei tudo o que pensei Sobre o nosso caso Você vai ouvir e vai decidir Ficar do meu lado Você vai ouvir e vai decidir Ficar do meu lado Eu só bebo água E não tenho vícios A não ser com bolas Gosto de peladas E se me convidam E se me convidam pra ir passear Se tiver garotas Entro na jogada Mas nada disso faz Eu parar de pensar No olhar bonito de você, menina Que me fez parar E olhar pra trás E sentir a vida Muito mais bonita Eu já lhe falei Tudo o que pensei Sobre o nosso caso Você vai ouvir e vai decidir Ficar do meu lado Você vai ouvir e vai decidir Ficar do meu lado Você vai ouvir e vai decidir Ficar do meu lado Você vai ouvir e vai decidir Ficar do meu lado Você vai ouvir e vai decidir Ficar do meu lado Olha, eu estava muito longe E de repente apareceu você no meu pensamento E então eu parei, parei e fiz esta canção pra você Olha, nesta noite calma, sinto em minha alma você aqui Olha, ainda nesta noite, continuo triste pensando em você Olha, lembro como agora, num romper da aurora, ter você aqui Mas olha, que saudade imensa, você para e pensa e quer me esquecer Não faça, eu peço, não me esqueça E aqui, nesta distância que é tão grande Trancado neste quarto de hotel Eu penso Será que vale a pena estar tão longe Se você que eu tanto amo, está distante Olha, eu viajo muito Mas nem por um segundo Posso te esquecer Olha, este amor eterno Nem com o inferno Pode se acabar Olha, lembro como agora Num romper da aurora, ter você aqui Mas olha, que saudade imensa Você para e pensa e quer me esquecer Não faça Eu peço Não me esqueça Olha, lembro como agora, num romper da aurora, ter você aqui Olha, ainda nesta noite, continuo triste pensando em você E você para e pensa e quer me esquecer Olha, eu peço Não me esqueça Olha, eu peço É na fronteira que o rio divide Eu andei em um barquito Conocí muitas chiquitas Que abalharam meu coração E ao voltar a minha terra querida Deixei do outro lado Alguém que quedou lorando Por sentir grande pasão Bolivia 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 Frontera com o Brasil Tengo recuerdos de ti E não te posso esquecer E não te posso esquecer Bolivia Eu sonho Eu sonho E me pongo a chorar Sé que algum dia Deus En tu suelo Vuelvo a pisar Na fronteira Na fronteira que o rio divide Eu andei Eu andei Eu andei em um barquinho Conheci Conheci muitas garotas Que abalaram meu coração E ao voltar a minha terra querida Deixei do outro lado Alguém que ficou chorando Alguém que ficou chorando Alguém que ficou chorando Por sentir grande paixão Olívia Fronteira com o Brasil Tenho recordação de ti Que não posso nem lembrar Olívia Olívia Eu sonho E me ponho a chorar Sei que algum dia eu Em teu solo volto a pisar Olívia Janos Levante Lembro-me bem daquela noite em que eu cheguei aqui Carregado de tristezas e desilusões Os seus braços me acolheram com carinho Suas mãos me afagaram com grande emoção Vi nos seus olhos o fim da minha solidão Você entrou em minha vida como nascer de uma rosa Deslizei em suas curvas, mulher linda e carinhosa Você entrou em minha vida como nascer de uma rosa Deslizei em suas curvas, mulher linda e carinhosa Por seus olhos sorridentes Me quitaram com a dor O seu corpo liu ao meu Foi tão lindo o nosso amor Você me deu a quietude Que minha alma desejou Transformou meu inferno em calma Pois o fim na minha dor Qual homem que consegue esquecer Da mulher que provoca desejos Que todas as manhãs me acorda com sorrisos, abraços e beijos Qual homem que consegue esquecer da mulher que provoca desejos Que todas as manhãs me acorda com sorrisos, abraços e beijos Qual homem que consegue esquecer da mulher que provoca desejos Que todas as manhãs me acorda com sorrisos, abraços e beijos Qual homem que consegue esquecer da mulher que provoca desejos Que todas as manhãs me acorda com sorrisos, abraços e beijos Que todas as manhãs me acorda com sorrisos, abraços e beijos Você vai chorar Você vai chorar, vai sentir saudade Quando se lembrar Que eu vivia louco Pelo seu amor E você pouco a pouco Tudo acabou Quando eu for embora Você vai chorar Vai sentir saudade Quando se lembrar Quando se lembrar Que eu vivia louco Pelo seu amor E você pouco a pouco Tudo acabou Eu sei que ainda vou pensar muito em você Mais distante Mais distante daqui Não pretendo chorar Nem tão pouco sofrer Você também irá pensar em mim bastante Como seu namorado Como seu grande amigo Talvez como amante Quando eu for embora Você vai chorar Vai sentir saudade Vai sentir saudade Quando se lembrar Quando se lembrar Que eu vivia louco Que eu vivia louco Pelo seu amor 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 Sem amor Sem amor Sem carinho Eu não posso esquecer Esse amor Que era tão lindo Que hoje está me destruindo Destruindo E a culpada é você E a culpada é você Estradas Caminhos Que seguem Sem vidas Sem almas Sem ninguém Sem ninguém Estradas Caminhos Nas estradas Que seguem Sem vidas Sem almas Sem ninguém 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 Nas estradas Que passei Nos lugares Que pisei Eu não quero mais voltar Pois você me abandonou Pois você me abandonou Me feriu e magoou Você só me fez chorar Eu estou aqui sozinho Sem amor Sem amor E sem carinho Eu não posso esquecer Esse amor Que era tão lindo E hoje está me destruindo E a culpada é você Estradas Estradas Caminhos Que seguem Sem vidas Sem vidas Sem almas Sem ninguém Sem ninguém Estradas Caminhos E seguem Sem vidas Sem almas Sem ninguém Sem vidas Ouço a voz do vento Que vem de tão longe Murmurando seu nome E esta dor Tão grande Dentro do meu peito Aos poucos me consome Ela foi embora Onde estás agora Eu queria saber Vento meu amigo Leve este recado Que eu vivo a sofrer Vento meu amigo Leve este recado Diga ao meu amor Que eu estou apaixonado Vento meu amigo Faça este favor Leve este recado Leve este recado Ao meu amor Ouço a voz do vento Que vem de tão longe Murmurando seu nome E esta dor tão grande Dentro do meu peito Aos poucos me consome Ela foi embora Onde estás agora Eu queria saber Eu queria saber Vento meu amigo Leve este recado Que eu vivo a sofrer Vento meu amigo Leve este recado Diga ao meu amor Que eu estou apaixonado Vento meu amigo Faça este favor Leve este recado Ao meu amor Vento meu amigo Vento meu amigo Vento meu amigo Vento meu amigo Ele é bom Ele é bom Deu a vida E o mundo entregou Pra gente Fez a terra Para o povo Cultivar e plantar A semente Mas o homem Mas o homem Não se lembra E se esquece De agradecer É um milhão De alquês A toa E milhões Sem ter o que comer Oh Deus Oh Deus Perdoe meus irmãos Na terra Eles vivem só de guerras Todos estão a sofrer Por isso eu peço Encarecidamente Encarecidamente Aos homens Vamos juntos Dar as mãos E repartir melhor O pão Aos homens Aos homens Aos homens Aos homens Todo dia Todo dia Me levanto E agradeço Tudo a você Por mais um dia Que eu vivo E por tudo Que eu posso ver Eu queria Que os homens Se entendessem Vivessem em paz Mas se um dia Esse mal Se acabar Ele ainda Vai nos perdoar Oh Deus Perdoe meus irmãos Na terra Eles vivem só de guerras Todos estão a sofrer Por isso eu peço Por isso eu peço Encarecidamente Encarecidamente Aos homens Vamos juntos Corri pra apanhar uma flor Que não era uma flor E dei tudo por um amor Que não era o meu Talvez eu nem tenha mais O que procurar Talvez 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 Não sei Talvez Tentei provar a mim mesmo Que eu era feliz Fechei os olhos Fechei os olhos tentando Não ver a ilusão E lá no fundo do poço Quando despertei Já era noite então Corri pra apanhar uma flor Que não era uma flor E dei tudo por um amor E dei tudo por um amor Que não era o meu Talvez Talvez eu nem tenha mais O que procurar Talvez 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 Não sei Talvez 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 Talvez